Olá a todos, o meu nome é Nuno Gonçalves e vou vos mostrar aqui como é que se adiciona depois de termos o cartão digital da Repsol ao site da MyWorld, porque quando nós pedimos o cartão que recebemos por e-mail pelos métodos já conhecidos, tem depois que ser adicionado à aplicação da Repsol Move e também ao site da MyWorld para na Repsol ter o desconto direto e na MyWorld ter o cashback e os shopping points ao fim do mês. Ok, clicam na imagem de perfil, depois aqui vão até onde diz os meus cartões os meus cartões, cá dentro tem cá a dizer adicionar Repsol Cargo. Pronto, vocês chegam aqui e vão colocar aqui no espaço o número que aparece naquele e-mail que recebem da Repsol sem espaços e clicam em adicionar e está feito. Isto é válido também para o telemóvel, isto é a versão PC, mas no telemóvel tem que selecionar a versão computador para poderem adicionar o cartão porque só é válido no site da MyWorld computador na versão PC. Isto é fácil de fazer, clicam em cima e escolhem nas opções versão, acho que tem três pontinhos, escolhem a versão computador e entretanto dentro da versão computador já podem fazer isto. É tudo. Tchau. Tchau.